Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uma estratégia de CV3 aqui ó, muito insana, super apelona, com zap hog mining, utilizando 5 feitiços de raio Uma variação diferente aí, o pessoal costuma usar 7 raios, e essa variação aqui é utilizando 5, se você curte esse tipo de ataque cara, vale a pena utilizar, é bem da hora mesmo, super forte, você vai se dar bem aí ó Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante, se você for novo no canal e poder se inscrever aí, desde já agradeço de coração Eu vou mostrar aí como que é a ideia do ataque, como é executado, só você utilizar aí o mesmo jeito, a mesma ideia, pode ser qualquer tipo de layout aí, a ideia do ataque é a mesma Sendo um layout propício pra usar o hog mining, essa variação aqui ó, você vai se dar bem, espero que possa te ajudar aí, que você possa petesar bastante Eu vou começar a competir nesse layout aqui ó, layout que canseira, o rage, o rage é mito, ele que tá usando essa variação aqui ó, com zap hog mining, utilizando 5 raio, e tá passando o carro A ideia dos raios é pegar o disseminador, pra poder quebrar um dano lateral pra fazer o balk, igual aqui ó, ele joga o raio aqui no meio, pega o disseminador, pega a besta É pegando o disseminador e besta, principalmente o layout que tá com a besta próxima, o disseminador, que consegue quebrar o dano Igual que eu acho que ele queria pegar até essa besta, mas pegou a besta e o disseminador, pra poder fazer o walk aqui ó, ele entrou com a rainha aqui, afunilou aqui ó, com o baby Pra rainha vir aqui, usou o rei, pra não deixar a rainha rodar, quebrou esse muro aqui ó, e caiu aqui pra dentro ó Caindo aqui pra dentro, ele já pega a águia, pega esse outro disseminador e já pega o castelo Tudo isso? Então esse ataque, a ideia dos raios é pra pegar o disseminador e uma besta, e pra quebrar o dano lateral, como a rainha vai passar aqui ó, pra quebrar o dano Se não quebrar, como tem muita defesa aqui ó, aí ripa a rainha, a rainha não aguenta, tem muita besta batendo, defesa batendo Aí pegando aqui ó, aí ele fazendo o, igual ele fez o walk aqui ó, entrou com a rainha aqui, pegou todas essas defesas, e ele utilizou a barraca aqui ó, pra não deixar os mineiros rodar E entrou com os mineiros e os hogs aqui ó, e esse ataque tem que caprichar no walk, porque só tem como levar uma cura Ih rapaz Aí eu uso o poder do guardião no centro de vila, e uso a outra cura, só tem como levar uma cura Mas é muito forte cara, é muito forte mesmo, se você pegar a moral de utilizar aí ó, você vai petezar em geral Eu vou mostrar aqui ó, pra você ver que é a ideia do ataque Eu acho que a ideia dele era os raios, pegar até essa outra besta aqui ó Como assim? Não entendi Porque jogando na bunda do disseminador aqui ó, acho que dava pra pegar Eu não sei se ela errou, mas conseguiu pegar uma, já quebrou o dano E pegou essa aqui ó, tá vendo que é Essa aqui quando a rainha entra nesse corredor aqui ó, essas bestas aqui ó E todas as x-bestas batendo nela, ela não aguenta Ó, tá vendo, joga um raio, cinco ter... cinco raios e um terremoto Pegou o disseminador ó, quebrou o dano lateral ó Aí aqui, como tem um herói aqui, ele vai utilizar uma caçadora de herói pra auxiliar a rainha ó Porque não tem como, porque se não utilizar uma... uma caçadora aqui ó Tem que usar a fúria E se usar a fúria logo no início aqui ó, aí dá merda Porque não tem como levar muita fúria e nem muita cura Então é importante usar, principalmente quando a rainha vai trombar com o herói inimigo É bom levar as caçadoras, que ajuda a rainha a pegar os herói inimigos ó Ó, vai abrir aqui ó, o rei já afunilou Ó, a rainha entrando aqui ó, ela vai pegar o tanto de defesa importante que ela vai pegar ó, o Alck Então o Alck tem que ser monstro ó Ó, vai pegar todas as bestas, pegar a águia, pegar a rainha, pegar a castelo, vai pegar os dois disseminador E aí já era ó, pegando as defesas mais fortes Aí já usou uma caçadora aqui ó, tá vendo, pra ajudar a rainha a pegar a rainha inimiga Ó, o rei ali já vai afunilando a frente ali ó, depois ele já entra aqui direto aqui ó Ó, a rainha agora espera pegar o castelo ó, tá vendo Joga um veneno no castelo, vai pegar todos os heróis Já entrou ali com a barraca, pra não deixar os veneiros rodar pra fora ó Ó, e o Alck dele aqui vai imitar ó Só tem uma besta aqui que já tá batendo a rainha Porque como ele quebrou o dano né, ó Agora já vai pegar todas essas defesas aqui ó E fica pouco, pouca coisa pro Rogmar dele pegar ó Ó, já vem direto aqui ó, tá vendo Já tava direcionado ó Direcionou ali, a rainha direcionou aqui, vem tudo pro centro de vila ó Chegando no centro de vila Uso o poder do guardião Porque não tem muita cura né Então tem que saber utilizar aí o poder e a cura que tem né Aqui ele utilizou, porque tinha a torre do mago ó Tinha muito dano pro área Aí ele usou a cura aqui ó Ó a rainha ó, ó a rainha pegou toda essa lateral aqui ó E agora as curadoras direcionou pra campeã e pros mineiros E vai petezar, é muito forte cara, sabendo escolher o layout aí ó Que dá pra você pegar o disseminador aí uma besta E quebrando o dano lateral que você vai fazer o Alck É PT inacerta ali É muito forte cara, olha aí As curadoras agora foi pra campeã Agora só tinha uma tesla E ripou, e não olha o tanto de mineiro vivo Cara esse ataque é fortíssimo, muito da hora As tropas essas daí ó Pode utilizar que você vai se dar bem Eu vou mostrar outro ali também, foi muito show O outro PT do Rage Foi nesse layout aqui ó É aquela mesma esqueminha ó Usar os raios pra poder pegar o disseminador Jogando aqui no meio aqui ó Pega o disseminador e pega a besta É isso mesmo Porque ele entrou com a rainha aqui ó Fez um Alck aqui ó Se não pegar aqui ó Esse disseminador e a besta Ripa a rainha Afunilou aqui ó E pegando aqui ó Quebra o dano lateral Ele entra com a rainha aqui ó A rainha vem pra cá Pega o castelo Pega a rainha inimiga Pega a TI Pega o CV Usou a barraca aqui ó Pra afunilar aqui E entrou com os mineiros e os rogs aqui ó Aí passou o carro Aqui já pegou o centro de vila Já poderia deixar pra usar o poder do gordião Aqui no... Junto com os rogs E a cura mais aqui na frente E aí desce aí ó E é muito forte cara Pode treinar aí Se você pegar a moralzinha de utilizar Aí você vai ripar em geral Uhul Vou mostrar aqui ó Pra você ver qual que é a ideia Ó Jogando aqui no bem nesse vazio aqui ó Pega a besta e pega o disseminador Porque os raios até 4 quadrados Ele dá alcance Joga bem nesse vazio aqui ó Ó Joga no vazio ó Os 5 raios e o terremoto Tem que tomar cuidado com o terremoto Não ativar o centro de vila Vai entrar com a rainha sem as curadoras aqui ó Porque tem essa antiaéria Se... Se já entrar com a cascuradora Essa antiaéria já ripa um Que merda hein Então ele esperou Só tinha uma torrequeira batendo a rainha Dá pra ela pegar de boa Pegando a antiaéria vai entrar com as curadoras Entrou com as curadoras Aqui já tá afundada A rainha não roda pra cá ó Vai acionar o castelo ali pra matar o... O castelo ó Trombar com a rainha Usa fúria Aqui ele já não levou a caçadora Porque ele ia utilizar uma fúria logo na entrada aqui ó Pra aproveitar pegando o castelo Ó Joga o veneninho Já vai pegar a TI Essa TI aqui ajudou ó Se fosse alvo único Teria que congelar Aí já não daria pra levar Uma fúria ou uma cura Já complicava Mas já ajudou ó Ó a rainha vindo aqui ó Vai pegar o centro de vila Já vai usar outra fúria ó Pra pegar o centro de vila Vai utilizar o rei aqui ó Pra dar uma direcionada Ó a rainha já vai pegar o centro de vila ó A barraca pra uma fúria lá E vai entrar com os corredores E os mineiros aqui ó Empolgante Ó é bem da hora esse ataque É super forte aí ó Se pegar um layout Que tem como você pegar o disseminador E uma besta E quebrando um lateral Aonde você vai entrar com o qualk Você tem grande chance de passar o carro Ó a rainha agora vai ajudar ali ó Ó os rogs agora caem aqui pra dentro Mas os mineiros ó Utilizou o poder do gordião Pra blindar aqui do disseminador E vai deixar pra usar a cura aqui mais no meio Ó A rainha ainda viva ainda ó A barraca abriu Os corredores já vai dando direcionamento aqui Já vai limpando essa lateral Ó curou aqui ó Porque tinha o torno do mago A TI E vai petezar É bem da hora esse ataque Só que tem Fazer um alck bem seguro Que você consiga pegar Por exemplo centro de vila Ou Se você vai entrar longe De centro de vila com o alck Que você consiga pegar bastante defesa importante Você entendeu velho Pra ficar poucas coisas Porque só tem como levar uma cura Então tem que tomar É forte mas tem que tomar cuidado Tem que saber escolher o layout Onde você consiga pegar o disseminador Com a besta junto Que vai dar dano na rainha No alck Pra você quebrar o dano Que é GG Mas é bem da hora Olha aí Ó a rainha e a E a campinha viva O guardião Swag rainha Nem precisou usar o poder Olha o tanto que é show Pode utilizar aí cara Eu achei bem forte esse ataque Então é isso aí ó Uma estratégia muito forte aí ó Muita pelona Se você manja de uauk Vale a pena utilizar Só dar umas treinadas aí ó Você pegar a moral de utilizar Essa variação Você vai imitar Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Se você for novo no canal Eu te convido a se inscrever E ativar o sino das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia Outro CV3 aí ó Diferente Que pode te ajudar demais Você imitar aí E ripa a galera E compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau